Que realmente, né, depois desse caso todo, não é só a capivara, tá sendo mesmo pessoal mesmo. Pegando as coisas do meu passado, coisas que não tem nada a ver. O que que colocaram? Fala do teu avô. Da minha família, do meu avô. Pegaram um documento de 1991, eu sou de 1999, que ele foi multado por desmatamento. Eu não tenho, como assim que eu vou responder por uma coisa que ele fez lá no passado, entendeu? Eu sou uma pessoa, ele é outra, tá? A gente não tem esse convívio, eu moro lá, ele mora no outro canto. Aí estão falando que lá, que eu não sou ribeirinho, que eu sou pecuarista. Altazes, quando foi em Manaus, já ouviu falar de Altazes? Já. Altazes é conhecida como terra do leite. A renda de todos os ribeirinhos que moram na beira do rio, porque o ribeirinho mora na beira do rio. É o leite, entende? E aí eles falam que eu sou, que eu não sou ribeirinho, que eu sou um pecuarista, né? Que nem boi eu tenho. É verdade. É. E assim, o pessoal tá dando pitaco, né, na situação. E a última acusação de que ele é peão de rodeio. E não conhece a realidade. Mas de onde veio essa história? Bom, também de Altazes. A gente tem um festival do leite, que é uma festa tradicional de Altazes. Todos os anos, em 28 de julho até 30. E aí tem um rodeio, tem exposições agropecuárias, show de cantores internacionais, nacionais. E aí, teve um rodeio que eu participei, fui lá, né, e tinha uma brincadeira, que era, tipo, é comum, né, a cultura deles. Soltaram um porco lá, e pras crianças pegarem. Criança que conseguia agarrar o porco, ganhava um prêmio. E aí soltaram um vídeo meu, dizendo que eu arrastei, mostrava um vídeo lá, um cara arrastando um porco pelo pé, até no meio da areia, soltando pras crianças brincar. E aí falaram que aquela pessoa era eu, e não era eu. Eu tava longe, vendo a situação, e quando as crianças foram pra cima do porco lá, né, quem tira o porco lá dessa situação foi eu. Cheguei lá, segurei ele no braço, tinha até uma foto, mas eu tive que excluir, porque eu tava sendo muito atacado. E tiro ele de lá, entendeu? Ou seja, salvou o porco. Isso complicou bastante também a gente, né? Então, assim... Quando saiu, eu passei até mal no dia. É isso que eu queria falar, como que você passou... Que eu tô lidando com isso. É, como você tá lidando, porque meio que dividiu o país, gente do teu lado e ao mesmo... Essa foto, Manu? É, exatamente essa. Entendi. E metade do país te acusando de várias coisas aí, como essas que a gente falou, entendeu? E muita gente, assim, que nunca foi na Amazônia, que não conhece a nossa realidade. Os nossos costumes, a nossa cultura, a nossa tradição. E assim, antes de eu ajudar ele e eu entrar de corpo e alma nessa causa, porque aqui tem o bem-estar da Filó e tem a dignidade da pessoa humana. Eu fui na casa dele. Eu fui lá, eu fiquei um dia com a minha equipe, né? Eu fui... Porque se ele estivesse maltratando, eu era a primeira a denunciar. Porque eu tenho uma história de proteção animal. Jamais eu ia colocar a minha reputação e toda essa história pra defender uma pessoa se eu não tivesse convicção. O Agenô, lá onde ele mora, não tem, vamos dizer assim, na propriedade dele, porque ele mora na mata, né? Sei, sei. Na propriedade, lá... Tem foto da casa dele aí, vocês acharam? Coloca aí pra gente ver. Tem... Não tem criação de boi, de vaca, de búfalo, não tem. Lá o que que tem? Poucas galinhas que eles não comem, né? Porque a família dele tirou os ovos, ele faz o leite lá. Então, assim, é... Ah, essa região aí? A casa dele é essa vermelhinha. Essa vermelha? Ah, é? Essa é a terra firme. O rio tá enchendo agora, ó. Como assim? Alaga tudo. Alaga tudo aí? Tudo. Fica seis meses cheio. E a casa é flutuante. A casa é flutuante. Por isso que a casa é em cima d'água. A gente mora... Chega a cobrir toda... Cobre esse mato todo? Cobre tudo. Sério? Vai encher mais ainda aí, porque aí é a terra firme. Entendi. É onde a gente leva os animais pra salvar da enchente, né? Você já viu aquela maromba? Só que a gente... É maromba que eles constroem... É um flutuante, só que não tem o teto de casa como se fosse uma... Ah, tá. Sei, sei. Pra guardar os animais em cima. A gente não, a gente vai pra terra firme, ó. Aí é a terra firme e a gente leva os animais pra ir. A gente tem, tem sim, alguns búfalo, né? Algumas vacas que a gente tira o leite que é a nossa renda. Tira o leite, entendeu? Mas não é um criador grande. Não, não, mas o que é um fazendeiro. É. Tem mais de mil cabeças de gado. E você chega... Se você precisa... Como que chegam as coisas pra você aí que você tem que comprar? De barco. De barco? Tudo de barco. Tudo de barco. O pão de manhã, a gente quando vai comprar o pão, a gente vai lá na padaria, né? Sei. Ou pede no iFood, sei lá. Não, mas esse vídeo aí é só, ele te manda, a gente coloca aqui. O vídeo, é... E eu achei muito interessante, porque eu sou de lá e eu ainda não tinha visto. Vem o padeiro numa rabetinha, que é a canoinha, né? O barquinho. Com vários pães dentro de uma caixa de isopor e sai vendendo de casinha em casinha flutuante. Porque tem um lado pra cá e, então assim, elas são bem distantes. Mas é por isso que eu quis chamar vocês aqui, porque é muita gente dando opinião e não faz a menor noção do que é o Brasil, né? É, a gente... Eu morei em Manaus e, mesmo assim, eu não cheguei a um lugar tão distante assim, entendeu? E as pessoas não têm noção que é outra vida, é outro... Cara, é tudo difícil lá, né? E aí criam a história, né, em que eles querem acreditar. Não é? Como que é viver num ecossistema desse, né? As coisas são diferentes. Aí que tá, pra capivara, esse seria o ambiente dela? Fala, fala, Geno. Sim, com certeza. Fala, Geno. Ó, além da capivara, eu tava sendo notificado por jacaré, que apareceu no meio de social. Jacaré? Cobra, aranha, caranguejeira, que eu tinha um vídeo de uma aranha subindo em mim aqui. Mas não é tua. Não, olha só. Porque aparece. Aparece. Aí eles querem saber a história, estão acusando que eu matei esses animais, né? Querem saber de onde foram esses animais. A gente vive em convívio com os animais aí. É você que tá no meio deles, né? Eu acordo, abre a janela, tem um jacaré lá fora. Ah, para, tem jacaré na tua porta? Bota. Ó, a piranha que eu falei, que eu mandei o meu orelha. Vem pra cá, vem pra cá, dá pra ver a orelha dele aqui? Chega. Tem uma marca bem aqui de piranha. Então a gente vive... Olha aqui, ó, olha aqui, olha aqui, mostra aqui. Olha aqui. Mordida do Paquito aqui, ó. Caramba, eu vivo... Caramba, eu vivo... É tipo, inconstante ali, contato com os animais no meio do... O que você não sabe de casa é se você já teve alguma experiência com um candiru. Olha lá. As pessoas não sabem nem o que é candiru, né? As pessoas não sabem o que é o candiru. Eu, quando morei em Manaus e nadava... E a gente mergulhava, nadava lá no Rio Negro. Meu maior medo era do candiru. Nem sei, tem candiru no Rio Negro também? Tem. Tem. Lênin, você tá ligado o que é o candiru? Eu tô ligado. Então explica, você sabe qual que é a... Ele é atraído pela urina. Ô Lênin, faz favor, explica pra gente, por favor, Lênin. Do seu jeito. É o seguinte. Cuidado com as palavras. Segundo o que eu fiquei sabendo é que é um peixe minúsculo, né, pequeno. E se você urinar... Fininho. É fininho. Ele é atraído pela urina. Ele é atraído pela urina. Ele entra onde? Ele entra dentro do seu pênis. Na uretra. Na uretra lá e... Chegando lá dentro, ele... Ele abre assim, tipo um esporão ali, fica lá dentro grudado e aí só com rascolagem. Agora vários homens em casa já sentindo isso, cara. Porque é um sentimento que no homem é pro Wi-Fi, né? Você consegue sentir a dor. Então nunca teve essa experiência. Tem outro peixe também, né? É o candiru e... Ah, tem mais? Tem outro peixinho também. Esqueci o nome. Mas esse outro, ele não entra não. Mas quando a gente tá na água, ele chega próximo, a pele, aí ele tem as abinhas também, aí ele abre e entra. Só que na pele. Nos orifícios? Não, na pele. Uma vez eu pulando na água, quando eu saí do rio, veio um grudado na minha perna.